Música Salve, salve galera! Olha o projetão top aqui, quem é das antigas lembra mano? O Fusca é conhecido como o Fusca Extreme Esse carro aqui foi o primeiro a ter paredão Mano, foi o carro que fez a revolução na cidade Mano, na verdade no estado Quem conhece de som aí, em torno de 20 anos atrás Pra mais ainda Esse Fusca aqui mano, os caras desenvolveram um paredão hidráulico nele Que é o trem mais louco, cara Então é um carro que não tem volante Os caras adaptou ele todo, ele dirige manual nos botões Paredão com vários Trixiais Mano, é um carro que você vê Quem é das antigas lembra mano? Os caras pagavam caro pra esse carro aqui estar nos eventos E tudo mais Então vou estar mostrando um pouco do projeto dele Que esse Fusca estava parado Com o som todo desmontado E agora ele vai estar voltando nas pistas E agora ele vai estar voltando nas pistas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai passando a frente, chega o cliente, que não, eu quero meu carro esse final de semana, a gente acaba deixando ele de lado. É igual agora o carnaval, né? Que tipo carnaval, já vamos adiar mais uma data pra ele. Nossa. Mas vou pegar a firma dele agora. Me conta aí, tem quantos anos que você tá com esse Fusca? Cara, eu tô com esse Fusca desde 2009, 2008 pra 2009. Tô com ele já, é isso aí, desde hoje. Em torno de 13 anos, então. 13 anos, 13 pra 14 já, né? Já teve proposta nele? Não, isso aí é até cogito, né? O pessoal pergunta a questão de valor, mas isso aí já... Você já vai descartando. Tenta manter a história dele do jeito que tá, igual os Trixel, igual eu já tava dizendo. Pouca gente vai ver um Trixel desse aí na rua. Tenta, mas a gente tenta aqui, ó. 220. 60 watts nominal ainda. E galera, ó, lacrado, sem reformas, né? Original, será que acha desse aí na rua? Ah, é muito difícil, hein? Pode até achar, é difícil, né? É raridade. Print reforma, agora teve muita proposta pra colocar as marcas novas que lançou agora, né? A questão de tocar mais. Mas, fora de cogitação, que a intenção do nosso não é ele tocar mais e mudar ele. Daqui a pouco pra preservar a história dele. Então, você quer manter aquela essência dele que ele tinha antes. Isso. Desde quando montou até hoje. Desde quando o Listo lá, o garequinha da Xtreme montou ele, vai ficar praticamente igual. Hoje você acompanhou nós, estão montando tudo acrílico aqui. O rodovalantes bem mais potente, mas não é questão dele. Vamos ver, vamos mudar muito pouca coisa. Vai manter a raiz dele, praticamente do jeito que o Listo montou. Onde agora vamos tirar é aspirante. O resto vai ficar tudo igual. Ou seja, então vai manter o Hotstar. Hotstar. O caso do Hotstar pro grau. E o modo pra voa, a gente tá escolhendo ainda. Tá escolhendo ainda. Mas você não quer uma coisa que fala, ah, eu quero uma coisa que toca muito, muito forte. Não, não é pra competição. Só pra competição isso é diferente. Né? Bruno, e fazer uma pergunta. Como você disse que tá tudo atualizando, vai vir no acrílico? Não. Não, eu não vou por no acrílico. Ou seja, vai permanecer a essência mesmo. Isso, vai permanecer a essência, a raiz dele mesmo. Acho que se mudar vai ser pouca coisa. Mas acrílico mesmo, fazer... A gente faz, igual eu te falei dos carros tudo aqui. Mas esse aqui, nós dá dó de mexer. Dá dó, né? Na madeirinha mesmo. Vamos atualizar algumas coisas, porque o tempo... Querendo ou não, o tempo vai dando ficando. Esse busco tá aí... A gente fez as contas aí, mas vai lá pra quase 20 anos. Quase 20 anos que foi montado esse madeiramento, tudo do jeito que tá. Isso. Então, algumas coisas a gente vai ter que dar uma atualizada, mas praticamente reforçado. Não mexer, não trocar praticamente nada. Ah, sim. Ou seja, praticamente somente uma reforma que você vai tá fazendo nele. Isso, ao tempo. Não tem jeito, né, cara? 20 anos aí que esse busquinha tá montado. Então, não tem jeito. Eu tô prontos, depois você tem que dar uma reforçada, uma reforma. Isso mesmo. Sim. E os painers dele? Com certeza será a painer, né? Que é os mesmos? É os caras pretas? Os famosos caras pretas? Caras pretas original. Tem 12 aí. Sem reformas também. Sem reformas. A galera fica doida. Na verdade, eu tenho mais. Porque, como a gente é lojista, entrou ali, acho que eu tenho 14 sem reformas. Aqui vai que um queima... Né? Então, já tem preparado. Já tem lugar de ar, já tem preparado. E eles são quantos autofalantes trixiais? Cara, no paredão é 60. Paredão é as portas. E eu tinha mais 12 no capu. Até o capu. Aqui a galera pegou no pé demais que a gente ergueu com a televisão. Até não foi, né? Eu lembro. Como é que a televisão não vingou. Então, vai vir 100 no capu agora. Então, creio eu, o somente vai ganhar de 60. 60, 69. 60, 69. E grave? São quantos? Grave 12. 12 grave. Grave, vai ser os Pioneer 1.000 e 4.000. Os de 1.000. Os de 1.000. Os Pioneer de 1.000. E aqui, família? Tem autofalante virado aqui, ó. Até pra frente. Olha só que trem mais top. É falante virado pra todo lado. Tá faltando uma paredinha de Twitter que é aqui também. Até é uma grande questão que todos os engenheiros de som que vem aqui, quer tirar essa paredinha de Twitter, quer tirar dali, mas vou falar pra vocês. A gente não vai mexer em qualquer coisa, vai deixar do jeito que foi montado. Do jeito que foi, vai permanecer. Vai permanecer. É igual eu falei, é história, né? Não é questão de você toca mais que o carro do fulano, mais do que o ciclano. É a história que foi montado o primeiro que montou dessa forma e chamou atenção bastante. Acho que no Brasil inteiro. É, no Brasil inteiro, todo mundo já viu foto desse carro. Não, eu já pedi pra eu colocar volante nele, também não vou colocar volante nele. E olha aqui, galera. O jeitinho que tá, dirige pelos botões. Pra quem não sabe, ele dirige, tem que achar o botão aqui que o Ninta montando ele, mas dirige por esses botões. Dirige por esses botões. Caramba, mano. Muito top mesmo, cara. Quem sabe assim, fica até... Dá uma dor no coração de ver o jeito, né, cara? Né? Tá montado, é onde chega, rouba a cena. Rouba a cena. Suspensão a ar, né? Suspensão a ar. Suspensão a ar, motor 2.0 aspirado. Motorzão, o famoso motor de Santana. Ou seja, no tempo de época, tudo que tinha de melhor foi montado nesse carro. A elétrica já fez completa, né? Já. Praticamente, terminando a parte elétrica. Faltam alguns itens ainda. Tudo bem feito. A gente trocou também, pivô, esse trenzinho tava jogo na roda. Não tem jeito, o tempo desgasta tudo, né? Aí a gente trocou a suspensão, agora montado. Já tem rodas, Bruno? Cara, roda a gente tá pensando. Essas rodas também veio com erro, deu tipo umas montou, né? Temos um par de rodas novas aí, muito mais bonitas, mas tão na dúvida aí. Agora o que você tá fazendo aí é até enquete. Quando eu tiver perto de montar, esse carro só vai sair daqui quando eu tiver empencado. Sem nenhum arranhão, tudo arrumadinho. Foi pessoal mesmo. Você falou de questão de preço, essas coisas. Um cara, às vezes, falou muita borracha, pela minha vez. Porque tava com os detalhes, arranhado, amassado. E eu desmontei ele, mandei pintar tudo de volta. E pessoal mesmo. Ele só vai saber quando tiver tudo arrumado, 100%. E tem mais, se acaso você trocar essas rodas, com certeza você também não vai vender elas, né? Vai ficar guardada. Põe na parede, põe guardadinha. Nenhum. Descarra aqui nada. Esse estricciar, você viu aí, grave. Não é questão de dinheiro, é fora de cogitação, não tem preço. Não tem preço. Qual grau dele, você tem uns grau do original, quanto você quer? Fora de cogitação. É uma coisa que ele vai acompanhar com ele, vai ficar nele aí. O resto da vida. Por mais quantos anos. Por mais quantos anos. Então é isso, galera, ó. Trouxe pra vocês esse lindo projeto. Que vai tá voltando nas pistas. E família, o carro tá do mesmo jeito que foi montado a questão de mais ou menos 20 anos atrás. A caixa sem detalhe de estrago. Litragem vai continuar a mesma. No caso, só vai mudar o grafite. Coisinhas básicas. E cara, é perfeito. Só de você já ver ele desmontado aqui, você já vê que o trem já é top, já é lindo. Você quer ficar aqui namorando esse carro. Tanto que ele é lindo. A questão do motor tá aí, ó. Tudo bonitinho. Tudo zero. Tâmbalo aí. Tô por isso. Tô por isso. Tô por isso. Tô por isso aí. Tô por isso aí. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí